Música Boa noite, confira agora as principais notícias que foram destaques nesta terça-feira. A polícia militar prendeu um homem de 45 anos, suspeito de arrombar e furtar diversos produtos de um estabelecimento comercial na área central de Poços de Caldas na madrugada desta terça-feira. De acordo com a PM, o homem arrombou o comércio que fica na rua Prefeito Chagas. As equipes policiais foram acionadas e compareceram no endereço. Foi iniciado o rastreamento. O suspeito foi abordado e preso em flagrante. Com o rapaz, os militares encontraram um kit com duas garrafas de vinho. Três kits contendo mais duas garrafas de vinho, dois azeites, um celular, uma chave de fenda e também um cachimbo. A polícia militar em Andradas recuperou no centro da cidade um veículo levado em um assalto na manhã desta terça-feira em São José dos Campos, no estado de São Paulo. Pelas imagens de câmeras de segurança na Praça Doutor Alcides Mosconi, é possível observar o momento em que o motorista estaciona o veículo no entorno da praça. Na sequência, a polícia militar para atrás do carro e aborda o condutor. Durante a vistoria no veículo, a polícia militar apreendeu um simulacro de arma de fogo. O suspeito foi preso e encaminhado à delegacia da Polícia Civil juntamente com o simulacro. Já o veículo foi removido ao pátio credenciado pelo Detran. E um jovem de 18 anos ficou ferido após ser atingido por três tiros de arma de fogo, enquanto caminhava pela avenida Eduardo Luciano Marras, no conjunto habitacional, na zona sul de Poços de Caldas, na madrugada desta terça-feira. De acordo com a polícia militar, uma guarnição recebeu o telefonema que informou a entrada da vítima ao Hospital Municipal Margarita Morales. Para a polícia militar, a vítima relatou que foi atingida com os tiros no momento em que se aproximou do suspeito enquanto caminhava pela calçada. Ainda segundo a PM, a vítima ainda disse que conhece o suspeito pelos disparos e que dias antes, os dois haviam se envolvidos em uma discussão a respeito de um ponto de venda de drogas. De acordo com uma testemunha, o suspeito é um homem de 29 anos. Segundo os militares, além disso, o jovem que levou os tiros também afirmou que o rapaz já fez disparos de arma de fogo contra ele. Porém, nenhum chegou a atingir o rapaz. A polícia militar realizou o registro da ocorrência, porém, até o momento, o suspeito não foi encontrado. O resumo do dia fica por aqui. Obrigado pela companhia durante as quatro edições de hoje do PN e nos encontramos novamente amanhã. Eu sou o Diego de Deus e esse foi o Plano Notícias de hoje. Boa noite. Tchau. 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 Tchau.